Somos oito bilhões de humanos no planeta Terra. Oito bilhões. A ONU estima que o planeta Terra seja habitado por oito bilhões de pessoas. Este é um marco para humanos. E apenas em dois mil e trinta e sete, a população deve chegar a nove bilhões. A Notícia FM quer que você ouvinte oitenta e oito vírgula nove tenha sempre muita saúde, felicidades e oportunidades. E que em dois mil e vinte e três estejamos cada vez mais perto. Perto. No rádio, na internet. Nos grandes shows e eventos. A Notícia FM anuncia uma nova etapa no rádio de Americana. Em breve estaremos em uma nova sede. Avenida Brasil com Florindo Cibim. Notícia FM, a sua melhor companhia. A Notícia FM, a sua melhor companhia.